Olá, Pré 2! Tudo bom com vocês? Hoje nós temos uma missão, mas antes da tia falar da missão, eu vou cantar o Boa Tarde pra vocês, hein? Boa tarde, Pré 2, como vai? Boa tarde, Pré 2, Pré 2, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Pré 2, como vai? Boa tarde, Pré 2, eu estou muito bem, muito feliz. E vocês, como é que estão? Então, vamos lá para a nossa missão. Hoje nós vamos descobrir as figuras geométricas que tem no ambiente. Que ambiente? Na nossa casa. Essa aqui é minha casa, tá? Então, vocês vão procurar coisas que tem formato de figuras geométricas dentro da casa de vocês e vão mandar foto lá no nosso grupinho pra todo mundo ver. Então, vamos lá. Essa aqui é a casa da Tia Regiane, tá? Então, na minha casa, eu tenho aqui uma cola. Vocês estão vendo? Qual formato que essa cola tem? Qual é a figura geométrica? Será um círculo, um quadrado, um retângulo, um triângulo? Vamos lá, junto com a tia. Olha só o movimento da cola. Então, essa cola tem o formato de um triângulo. Eu tenho outra coisa aqui, ó. Agora, a tia tem uma bolinha. Uma bolinha pra gente poder brincar. A bolinha tem o formato de um círculo. Por que que ela tem o formato de um círculo? Porque ela é redonda. Olha só, meus amores. É um círculo. Eu tenho aqui um potinho de colocar merenda, ó. Um potinho. Esse potinho, ele tem um formato quadrado. Por que que ele é quadrado? Porque todos os lados deles são iguais. Muito bom. Quadrado, porque tem os lados todos iguais. Eu tenho aqui um copo. O copo, ele pode ser um cilindro, ó. Tipo um cilindro. Mas se eu virar o copo assim, ele fica no formato de um círculo. Então, ele assim é um cilindro. E ele assim tem o formato de um círculo. Olha quantas coisas legais a gente encontra dentro da nossa casa. E por último aqui, a tia tem um porta-retrato. Vocês estão vendo? Um porta-retrato. Deixa eu virar assim pra vocês verem. Um porta-retrato. Esse porta-retrato, ele não tem os lados iguais. Ó, os quatro lados dele são de tamanhos diferentes. Aqui e aqui são iguais. E aqui e aqui são completamente diferentes desses aqui. Mas são iguais. Então, ele tem o formato de um retângulo. Olha que legal. O porta-retrato da tia tem o formato de um retângulo. Agora é sua vez de procurar dentro da sua casinha coisas que têm o formato das figuras geométricas. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.